Olá, tudo bem? Eu sou o Júlio Reda Direta e hoje nós vamos começar com uma doce de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, não custa nada, é muito importante para mim. E na história de hoje, nós vamos falar sobre quando agimos com raiva, é isso que acontece. Então, nesse vídeo, uma cobra entra na casa de um lenhador atrás de comida. Quando, de repente, um lenhador morava em uma, um casebre, né, praticamente, bem no meio da floresta. Mas, todos os dias, ele enfrentava uma rotina dura de trabalho. Num certo final de tarde, ele chegou em casa super cansado, exausto e com muita fome. Deixou o seu machado, o seu velho companheiro de trabalho, encostado ali no canto e começou a comer alguma coisa e acabou adormecendo ali mesmo. Ali mesmo ele dormiu. Só que, quando ele dormia, por uma pequena brecha que existia na sua casa, uma cobra acabou entrando ali dentro. E ela também estava com muita fome e procurava, desesperadamente, por um alimento. E foi deslizando de um canto ao outro, até que encontrou as migalhas de pão que o lenhador havia deixado ali no prato. Coitada, a cobra, totalmente apressada pela fome, acabou esbarrando no machado do lenhador e que caiu e deixou levemente uma ferida. Poxa, cá pra nós, a cobra ficou com muita raiva. A cobra se enrolou nele com toda a sua força e, pum, mordeu com toda a sua força. Mas te pergunto, o que uma mordida ia fazer no machado de metal? Neste momento, nesse mesmo instante, a boca da cobra começou a sangrar, totalmente enfurecida, fora de si. Ela tentou, então, estrangular aquele objeto com toda a sua força. É claro, né, que estava se sentindo muita dor. Mas a sua raiva era maior do que a sua dor. Bem, o sol entrou pela janela daquele casebre e acordou o leandor. E quando olhou pro lado, ficou surpreso com a cena que encontrou. A cobra estava ali, enrolada em seu machado, totalmente morta. Então, pensando um pouco, ele compreendeu que tinha acontecido ali. A cobra, ela não morreu por culpa de alguém ou de algo, mas sim por apenas enfrentou as consequências dos seus atos, praticado com raiva e cheio de desejo de vingança. Da próxima vez que ficar tentando agir de cabeça quente, lembre-se desse vídeo que você está acabando de ver aqui, acabando de assistir. Se você revidar ou se vingar, estará caindo na armadilha do inimigo. Mas, se respeitar, se respirar, né, no caso. Se você respirar fundo e mantiver a sua paz, sairá por cima e verá Deus fará justiça em seu lugar. Isso mesmo. Deus vai fará justiça no seu lugar. Se essa mensagem se conectou com você, sabe o que eu te peço? Que você compartilhe esse vídeo. Isso, compartilhe esse vídeo para o número de pessoas. Quantas pessoas você puder. Tá ok? Até o próximo vídeo.